Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Major Vitor Hugo da Reserva do Exército Brasileiro. Queria convidar todos vocês, eleitores de RBC de Bolsonaro e também os candidatos do PSL, a deputado federal e deputado estadual aqui por Goiás, para estarem conosco na primeira motossiata em apoio ao Bolsonaro, que vai ser realizada no dia 22, sábado, a partir do Vaca Brava, aqui em Goiânia. Então, às 17 horas nós vamos fazer o ensaio da coreografia, às 18 horas nós vamos fazer um adesivaço e às 18h30 vamos fazer a concentração para a saída dos motociclistas e ciclistas para o passeio noturno pela cidade de Goiânia. Vai ser uma festa tão bonita, tão legal, quanto as carreatas que nós fizemos ao longo do fim de semana em Goiânia, em Palmeiras de Goiânia e em Lusiana, onde os candidatos do PSL que estiveram presentes fizeram uma festa bonita de união. E eu convido todos vocês, candidatos e eleitores, para estarem presentes, para que a gente prestigie Jair Messias Bolsonaro, para que a gente faça uma corrente de união para que ele se recupere logo. Um grande abraço e vejo vocês na primeira motossiata em apoio ao nosso capitão. Valeu!